Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje iremos conversar com a Secretária Municipal de Educação aqui de Santa Maria, a Lúcia Madruga. E o nosso assunto não poderia ser outro, é a educação em tempos de pandemia. Secretária, obrigada por ter aceito o nosso convite e estar mais uma vez conosco aqui no Câmara Entrevista. E eu quero começar lhe pedindo para fazer um breve panorama sobre o que foi a educação em 2020, diante dos diversos desafios que foram enfrentados, entre eles a pandemia do coronavírus, que ninguém esperava, então todo mundo, de uma forma ou de outra, teve que se adaptar a essa nova realidade. A nossa educação municipal, ao longo de 2020, eu diria que ela passou por uma reinvenção total. Quando nós tivemos que enfrentar o desafio de um dia para o outro, de assumirmos a mudança do presencial para o virtual, para o digital, isso foi um impacto muito grande, não foi só na nossa rede, mas em todas as redes e toda a educação, no mundo inteiro a gente está observando todo esse movimento. E enquanto rede municipal, nós tivemos uma caminhada muito particular. A rede municipal, no primeiro momento, quando nós nos deparamos com essa situação, nós procuramos buscar a movimentação no sentido da formação do professor, porque nós entendemos que é um tema muito complexo para o professor, de um dia para o outro, ter que mudar toda a vida dele. Uma vida sempre no presencial. Foram momentos de muitas dúvidas, de muitos sentimentos, sentimentos de medo, sentimentos de susto, a gente teve muito este impacto. Então, nós optamos, no primeiro mês, que foi o início ali, maio, março e abril, fazer a caminhada da formação do professor. Então, nós procuramos todo aquele programa que tinha sido muito bem pensado no ano de 2019 para ser executado presencialmente, ele foi, ele virou num processo virtual. E aí a gente teve o primeiro impacto e começamos a ter as primeiras surpresas, porque nós começamos a perceber, neste movimento, que a gente conseguia impactar muito mais pessoas em cada encontro, em cada projeção desta formação. E trabalhamos essa formação discutindo vários temas. O tema pedagógico, a questão emocional, tudo que envolvia a pandemia, e também procurando abranger diferentes públicos envolvidos com as nossas escolas, inclusive, criamos um espaço onde conversamos diretamente com as famílias, o espaço dos abraços virtuais, que foi criado pelo Praem. Então, nós tivemos, assim, uma reinvenção total deste processo, mas a nossa maior angústia era chegar ao nosso estudante, como nós iríamos chegar. Então, a gente fez toda uma preparação que passou pela discussão de um currículo emergencial. Então, de imediato, nós entendemos que não iríamos conseguir dar conta do currículo que estava já padrão para o ano de 2020. Trabalhamos em todas as áreas intensamente, imensamente com nossos professores. Fizemos um trabalho sempre muito colaborativo com as nossas escolas e com todos os segmentos educacionais, todas as áreas, para que a gente pudesse construir esse currículo emergencial e a regulamentação de como esse ensino se daria. E, neste momento, então, nós passamos por um processo de regulamentação integral de tudo, do trabalho do professor, porque o professor deixou de ir à escola, passou a fazer o trabalho remoto em casa. Então, primeira coisa, o trabalho remoto do professor, depois esse ajuste da parte pedagógica. E com todo este empenho, no dia 20 de julho, a gente oficializou a retomada do processo todo da nossa rede com as aulas remotas. E é bem importante, Camila, a gente esclarecer que a aula remota, para nós, ela não é a substituição do presencial pelo digital. Ele é a substituição do presencial pelo não presencial. É o aluno não estar na escola. E aí, neste espaço, nós tivemos que nos fazer, assim, uma frente de trabalho muito grande, porque criamos um remoto, dentro de todas as definições que existem, que é não presencial e que vai até o aluno, inclusive com a tarefa na casa do aluno, como é o caso das escolas do campo, dos alunos com necessidades especiais. E, para isso, nós tivemos que, inclusive, trabalhar com a reorganização e requalificação de todos os contratos que a Prefeitura, e que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, assina com transportadores e com todo esse movimento. A nossa preocupação inicial foi sempre a gente dar as melhores condições para que os professores pudessem trabalhar e sempre pensando em como chegar o mais próximo possível dos nossos estudantes. Esse foi o grande movimento do nosso ensino remoto. E hoje a gente fez já uma pesquisa de avaliação do ensino remoto. Nós não avaliamos a aprendizagem dos alunos ainda, mas a gente fez um processo de avaliação no sentido de identificar como que as nossas escolas, elas estão encontrando os seus alunos. E aí nós tivemos a felicidade de que mais de 80% das nossas escolas fez a atividade, enviou a atividade e os alunos retornaram. E nesse processo também nós criamos uma rede de apoio com todos aqueles que são envolvidos para buscar os alunos que não se apresentaram na escola de nenhuma maneira. E esse trabalho permanece até hoje uma busca ativa. Então, foi uma virada. Conforme a senhora falou um pouquinho antes, no início do programa, o conteúdo teve de ser adaptado a esse novo formato, no formato remoto, no ensino à distância. Nesse sentido, como é que ficaram as avaliações dos alunos? Elas também foram adaptadas? É, este processo da avaliação, primeiro eu vou falar do currículo. Sim, nós criamos na rede, já antes de oficializar, no dia 20 de julho, nós trabalhamos com a ideia do currículo emergencial em todas as áreas. E como é que funcionou isso? Foi trabalhado com o professor. Nós criamos equipes lá da secretaria que foram se multiplicando e trazendo os professores das diversas áreas para fazer essa discussão e definir o que era a prioridade. Por quê? Se nós não iríamos cumprir os 200 dias letivos, porque o Ministério da Educação, ele já no início anunciou isto, que era a cobrança é pelas horas, então nós não teríamos como fazer o que a gente tinha pensado na integralidade. Então, a gente trabalhou com a prioridade. Nós priorizamos muito, neste momento, também as competências da Base Nacional Comum Curricular no aspecto do comportamento e das outras competências que a base prevê. Neste currículo, isso foi previsto. E também, no processo de avaliação, nessas regulamentações, está bem claro que o processo de avaliação, neste momento, ele é da entrega do aluno. Ele não é... A orientação que nós temos não é fazer avaliação neste momento da aprendizagem, porque nós entendemos que, para os nossos alunos, a vida deles mudou muito. Então, seria muito difícil a gente classificar os nossos alunos nesse momento pela aprendizagem. Então, nós estamos trabalhando com as entregas. E a intenção, no início do ano de 2021, é que se faça, então, o primeiro momento desta avaliação diagnóstica do que o aluno conseguiu aprender no ano de 2020. A gente sabe que ele aprendeu muito, mas talvez ele não tenha aprendido aquilo que, para nós, é o padrão do ensino da matemática, do ensino da física, do ensino das ciências. Mas ele aprendeu muito. A gente tem exemplos, assim, maravilhosos, e a gente está fazendo vários eventos de avaliação em todas as áreas, onde os alunos estão vindo apresentar trabalhos. e trabalhos intradisciplinares, multidisciplinares, que aconteceram durante a pandemia. Que os professores criaram as alternativas para que essa interação entre os professores acontecesse. E essa, eu diria que, assim, diante de todas as dificuldades, as tristezas que a pandemia nos traz, são as coisas boas que a gente precisa comemorar. Porque é muito difícil você falar em interdisciplinaridade na prática. E nós temos hoje inúmeros exemplos nas mais diversas situações em nossas escolas de que nossos professores conseguiram dar essa resposta. Então, a gente tem este processo que eu penso que nós não podemos perder. Foi um aprendizado muito grande que aconteceu. Então, a avaliação realmente ela é um ponto que a gente vai precisar chegar em algum momento em que nós vamos e aí o nosso planejamento nos leva ao início do ano letivo de 2021 para essa avaliação diagnóstica de aprendizagem. Porque hoje, até consolidar o ensino remoto com todas essas questões que ele nos trouxe, foi um trabalho muito intenso de todos. e a gente reconhece que nós não poderíamos penalizar o aluno por uma nota. Então, estamos trabalhando com a progressão dele para o ano seguinte, para a série seguinte. Então, a partir daí a gente vai estruturar uma outra forma de fazer essa avaliação. Secretária, como é que os alunos estão recebendo esses conteúdos? Pelo que a senhora falou, mais ou menos, os alunos da cidade estão indo até a escola e os do campo, a escola está indo até eles? É isso mesmo? Sim, esse vai ser um dos grandes desafios que nós vamos enfrentar. Eu não tenho hoje um modelo que vai nortear o trabalho da rede porque nós estamos num processo de construção. Nós estamos construindo este modelo e eu volto a reforçar aqui o que a nossa rede ganhou foi no trabalho colaborativo muito fortemente. Então, toda a ação da secretaria ela sempre é pautada pelo olhar do professor da escola, do coordenador pedagógico lá onde a criança se encontra e lá onde a escola sabe qual é a realidade que ela tem em mãos. Então, nós estamos agora na sequência fazendo o fechamento de todas as demandas do 2020 para que agora na primeira quinzena de dezembro a gente possa trabalhar com todos os nossos com a organização que a gente já tem para ter este modelo que vai nortear o trabalho da rede no ano de 2021. Imaginamos, sim, que a gente vai precisar ter um olhar muito especial e esse vai ser o momento. O 2021 vai ser o momento de nós olharmos a individualidade dos nossos alunos. E talvez a gente tenha que reinventar ainda mais o nosso trabalho para que a gente possa fazer este processo de uma forma que avalie a aprendizagem mas que também leve para ele aquilo que foi que ficou em aberto, né? Porque a gente sabe que muitas coisas vão ficar. E a gente tem que fazer tudo isso, Camila, com cuidado muito grande que é o trabalho do nosso professor. Porque o que a gente tem que observar é que a gente não pode trabalhar com a ideia da sobrecarga. Nós estamos emocionalmente muito abalados todos nós. Criamos muitas coisas, mudou a nossa vida. Então, todo o nosso trabalho ele vem sempre pensando nessa, nesse ajuste entre a forma de trabalho do professor e a resposta que nós temos que dar para os nossos alunos. e nós temos caminhado muito bem nisso. Quando a gente fala com nossos professores, quando a gente vê o retorno dos nossos alunos, a gente se emociona a cada momento. É muito fantástico o que aconteceu na rede municipal. Falando um pouquinho sobre essa receptividade dos alunos, o retorno que eles têm dado diante das aulas, parece-me que já existe um retorno sobre o projeto Educação em Cena. Esse projeto que está sendo transmitido aqui na TV Câmara, de segunda a sexta-feira, com aulas em que os professores da rede pública vão para a frente das câmeras e ministram os conteúdos da educação básica. Dá para a senhora comentar um pouquinho sobre esse projeto, como surgiu a ideia, o que é esse projeto, o projeto Educação em Cena? Esse projeto, ele é algo assim que a cada momento ele nos impressiona e ele nos surpreende. quando a gente identificou que nem todos os nossos alunos teriam esse acesso ao digital, nós pensamos em alternativas e uma das alternativas foi a gente pensar em trabalhar com rádio e TV e foi dentro dessa perspectiva que se construiu o Educação em Cena e o que eu gostaria de dizer aqui com relação à Educação em Cena é que ele é um projeto, ele é um trabalho protagonizado pelos nossos professores. Por quê? Nós poderíamos comprar alternativas, aulas prontas, existem inúmeras, inúmeras empresas, olha, o que não falta é pessoas hoje produzindo material para ser vendido para as redes municipais e nós optamos pelo protagonismo dos nossos professores e foi assim dentro dessa ideia que surgiu Educação em Cena e os nossos professores eles se transformaram em roteiristas, eles, dentro daquela ideia do currículo mínimo, eles selecionaram os conteúdos e para você ver assim, a competência dessa seleção, hoje nós estamos no dia da consciência negra. A primeira aula da EJA que aconteceu na quarta-feira, ela tratou justamente disso, ela tratou da nossa diversidade, da diversidade cultural foram dois artistas que foi uma aula que juntou arte, que juntou cultura, que juntou uma história e foi muito bem trabalhada pelo grupo na seleção do conteúdo e na forma de apresentação, apresentando então o trabalho do Ricardo Conká e da Carol Rossetti, que são pessoas que trabalham com a diversidade, a partir da fotografia e a partir da escrita, da literatura, e a gente percebeu assim então este movimento. E eu não poderia falar do Educação em Cena sem falar desses protagonistas. Então, eu vou pedir licença, Camila, para eu listar todos eles aqui, os protagonistas professores que, por uma parceria que fizemos com a Universidade Federal de Santa Maria, que é a nossa parceira neste projeto, nos deu a formação da parte de roteiros, de toda a parte inicial de como poderíamos trabalhar por meio do Centro de Educação, Centro de Arte de Letra. E aí, eu vou listar todos os protagonistas, tá? A Cristiane Inês Brenha, a Patrícia Santos de Lima, Gert Guedes, o Fernando Ferrão, a Priscila Ruda Barbosa, a Beatriz Pontes, a Simone Frel, a Beatriz Bica, a Ednara Leão, a Neuza Reni, a Angélica Neucham, a Sara Rupes, a Cérez Peretti, a Nader Moreira, a Cátia Suzinha, a Carolina Speroni, a Thaís Conflans, a Michele Bicalho, a Evelyn Santos Teixeira, o Luiz Alanias, o Matheus Luiz da Silva, a Eunice Mussoi, o Ronan Simeone, a Clarice Ligório, a Thaís Borges, que foram os professores protagonistas dos vídeos, tá? Que elaboraram vídeos pra todas as séries, né? Então, nós temos anos iniciais, anos finais e a Educação Infantil. A Educação Infantil é fantástica, todos eles são fantásticos, eu assisti, quarta-feira não consegui sair de frente da TV, né? Fazendo esse apoio aos nossos professores. E na Secretaria de Educação, mobilizou a equipe toda da Secretaria, com a Gisele Bauer, a Joely Bauer, que é a coordenação do projeto, Solange Maynard, Ângela Rossi, o Márcio Carvalho, a Fernanda Borinho, a Ana Moraes, o Rudinei Marcuso, o Lucas, a Tatiane, a Pâmela Rosa, a Cris Bento, a Rosanei Pagnozinho, o Yuri Medeiros, que foram o apoio, o apoio institucional pra que essa ação acontecesse. Esta reinvenção, ela se deu, é bem importante, é colocado a Educação em Cena, inclusive no administrativo que nunca havia contratado uma produtora de vídeo. E nós contratamos uma produtora de vídeo, nós transformamos as salas da Secretaria em estúdio, e saiu um trabalho maravilhoso, lindo, um trabalho que ele chega às pessoas, ele toca às pessoas, porque nossos professores selecionaram temas que falam da vida dos nossos alunos, as ciências é trabalhada a partir da educação ambiental, da vivência ambiental, lá no ambiente onde o aluno está inserido. Então, o Educação em Cena, eu te diria assim, é algo que veio pra ficar, porque este grupo, depois de tudo que ele estudou, e nós temos aqui professores doutores, professores mestres, professores que estão fazendo suas dissertações, que ingressaram no mestrado e no doutorado por conta da Educação em Cena, então ele é assim, algo que é a demonstração assim, concreta de que a gente pode se transformar e o que eu gostaria de deixar muito claro quando eu falo com todos eles, qual a intencionalidade deles, a intencionalidade é chegar nos nossos estudantes, então eles venceram todas as barreiras, eles venceram a crítica, eles correram atrás, eles estudaram muito, eles carregaram material de um lado para o outro e fizeram um trabalho fantástico com a intencionalidade de chegar na TV aberta para quem não tem outra possibilidade e isto é o que nos emociona, isto é o que faz com que a gente diga assim, esta rede municipal, ela se desafiou em todas as suas possibilidades, em todas as suas possibilidades e temos exemplos claros disso, e hoje nós podemos compartilhar com vocês e agradeço imensamente a parceria da TV Câmara que desde o primeiro momento se mostrou parceira desse projeto e procurou viabilizar a nossa ação, então é muito gratificante a gente ver que a gente não está sozinho, este é o ponto da pandemia que nos dá claramente a demonstração de que a gente não está sozinho. Secretária, falamos bastante sobre os professores, sobre o desempenho dos alunos, sobre essa experiência nova, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os pais nesse momento, os pais que estão preocupados sobre a segurança sanitária, se devem ou não mandar os filhos de volta para a escola, estão preocupados se foi um ano perdido no sentido do aprendizado, a senhora pode falar um pouquinho com eles? Eu gostaria de dizer para os pais que nós estamos trabalhando muito intensamente para que a gente possa, no momento que voltar alguma atividade presencial, trazer aos filhos deles a maior segurança dentro de toda essa questão da pandemia. É um outro trabalho intenso da nossa secretaria que eu não havia mencionado ainda, mas que faz parte da preparação das nossas escolas com os planos de contingência, com a organização dos COIs locais para que eles possam ter todas as regras de segurança quando nós pensarmos em algum retorno presencial. A outra coisa que eu gostaria de dizer para os pais é que o retorno presencial, se ele acontecer e na hora que ele acontecer, ele é facultativo para os pais e para o estudante. Então, os pais poderão decidir na medida em que eles perceberem a condição para mandar ou não mandar o seu filho, eles poderão decidir sobre isso. E nós continuaremos fazendo o trabalho remoto de atendimento a esses estudantes, porque a opção é da família. A opção de retorno, isso tem que ficar muito claro, isso causa muita preocupação quando se fala em retorno presencial, é uma questão que é da família, os pais poderão decidir. E nós temos, por um trabalho fantástico do nosso Praem também, que tem feito, se reinventou para dar o atendimento aos alunos que precisaram de atendimento, esse processo nunca parou de atendimento ao aluno nas suas demandas mais prementes agora. A gente criou um espaço que neste momento a gente chamou de abraços virtuais, que foi um encontro semanal, todos os sábados pela manhã, onde nós abrimos um espaço para conversação com as famílias, com os pais, e preparamos todo o trabalho especificamente para isso. Então, foi pensado para que os pais pudessem ir aprendendo sobre a pandemia, ir compreendendo como é que se dá o processo. Então, a gente pensa que a escola ela é o ponto focal da comunidade e é pela escola que os pais vão ter a segurança na relação de saúde dos seus filhos. E eles puderam perceber também, Camila, o que aconteceu com a distribuição da merenda escolar. Nós vamos distribuir, já distribuímos mais de 15 mil kits da merenda escolar em todos os tipos de alimentos. Então, isso é uma forma de estar próximo das nossas famílias, de entender as suas necessidades, as suas demandas, ir dando a eles a tranquilidade de que, enquanto poder público, nós não estamos nos eximindo de todas as dimensões do nosso trabalho enquanto secretaria e temos feito isso porque temos um grupo aguerrido, um grupo comprometido, as equipes todas, ninguém se furta a estar próximo dos pais. E dizer a eles que nós, assim como eles, estamos com muita saudade daquele momento eu quero aproveitar esse momento também para parabenizar todos os professores em nome da TV Câmara que estão desempenhando um ótimo trabalho tanto da rede pública municipal, estadual e os professores da rede privada de ensino que estão se reinventando nesse momento de pandemia. Parabenizar também o trabalho da secretaria e o seu secretário pelo trabalho. Muito obrigada Camila pela oportunidade, muito obrigada por essa parceria que temos com a TV Câmara com o nosso legislativo que tem sido sempre o apoiador das ações da educação o tempo todo dialogamos e continuaremos dialogando e vamos continuar o nosso trabalho é certo que não vamos acertar em tudo mas estamos trabalhando para ser o mais assertivos possível e estamos trabalhando com o coração e com essa racionalidade necessária ao momento que muitas vezes nos chama a ter que tomar algumas decisões e essas decisões elas são sempre importantes para todos e a gente espera que a gente consiga dar esse afago esse carinho esse apoio a todas as famílias não se furtem dentro da escola não se furtem de perguntar de entrar em contato com a escola no momento que a gente pensar o ensino presencial eles certamente serão informados muito antecipadamente de quando isso vai acontecer então vamos caminhando passo a passo tomando uma medida de cada vez e avançando que tudo é novo para todo mundo Obrigada pela entrevista secretária e até uma próxima oportunidade e a você obrigada por ter nos acompanhado até aqui convidamos você a continuar assistindo a programação da TV Câmara a tela da Cidadania da Cidadania Legenda Adriana Zanotto